E a polícia procura o homem que fugiu depois de ver os policiais durante uma abordagem no bairro Vale Pastoril, em Governador Valadares. Arma de fogo, 50 pedras de craque, dinheiro e outros materiais ilícitos foram apreendidos. O sargento da PM, Messias Fiorini, participou dessa ocorrência e conta outros detalhes. Nós recebemos informações de que um indivíduo estaria traficando drogas lá no bairro Pastoril, dentro de um bar. De imediato, deslocamos até o local. Quando a gente entrou lá, o indivíduo evadiu. Nós fizemos cerco, bloqueio com outras viaturas, porém o indivíduo não foi localizado. Dentro da residência dele foram encontradas várias pedras de craques, já prontas para o comércio, como também um revólver, que está ali em 38, iniciado com quatro munições. As outras viaturas estão no encalço do autor, procurando ele para capturar ele.